9h45, o governo de São Paulo iniciar daqui a pouco ao meio-dia a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, um momento muito esperado aí, não só pelas crianças, né? A gente teve relato aqui de ouvinte que o filho de 9 anos, ele mesmo pegou o celular do pai, entrou lá no vacina já e fez o cadastro. Mas sim de muitos pais e mães, né? Meninos e meninas previamente escolhidos vão receber a primeira dose pediátrica da Pfizer no Hospital das Clínicas, região central da capital paulista. A cerimônia vai ter a presença do governador João Doria e quem está conosco aqui. O secretário estadual de saúde, Jean Gorinstein, mais uma vez. Secretário, muito bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, o Bande News aqui. É sempre um prazer falar com vocês, especialmente num momento tão histórico como esse, um momento que é importante no sentido de nós controlarmos a pandemia e a gente sabe que esse público etário foi uma luta nossa, tanto assim como os próprios adolescentes, que era algo que estava fora do escopo de vacinação do governo federal. É isso, é um momento muito esperado mesmo, mesmo. Secretário, assim, a gente tem esse agendamento da cerimônia, isso significa, acredito eu, que essas doses, aquele primeiro lote de doses infantis da Pfizer já estão com a Secretaria Estadual de Saúde. Queria perguntar quando de fato, ou quando e como de fato a campanha começa, né? Quando começa a distribuição aos municípios e a gente vai começar a ver muitas e muitas crianças recebendo a dose contra a Covid no braço. Sem dúvida, ainda nós temos um quantitativo muito baixo, são 158 mil doses apenas, isso dá a possibilidade de nós começarmos, de uma forma muito gradual, mas bastante expressiva, começarmos a proteção, a imunização daquelas crianças que são portadores de comorbidades, deficiências, deficiências físicas, mentais, e também os indígenas e quilombolas. Lembrando que esse público, ele tem numericamente 850 mil pessoas, mas nós temos 4 milhões e 300 mil crianças que precisam receber essa vacina. Então nós precisamos um quantitativo muito maior de doses de vacinas. Essas doses das vacinas inicialmente serão já distribuídas para todos os 645 municípios, assim que nós recebermos a liberação do padrão de qualidade do Instituto Nacional de Qualidade, e a partir de então serão distribuídas. Nós estamos aguardando essa liberação para qualquer momento e a distribuição ocorrerá de forma imediata. Nós entendemos que a vacinação desse público é emergencial, não pode ser aguardada de forma alguma. Doutor, muitas pessoas perguntando aqui sobre comorbidades, por exemplo, um ouvinte pergunta, fala que ele é diabético e o filho mora com ele, então ele entendeu que crianças que moram com pessoas com comorbidades seriam vacinadas, e não é o caso. E aí aproveito para perguntar exemplos de comorbidades, quais comorbidades e deficiências também são incluídas nessa lista. Sem dúvida, não é isso. Todas as crianças que são portadoras de doenças crônicas. Então, crianças com diabetes, crianças com problema no coração, problemas com problema na pressão. Nós temos, inclusive, no próprio site da Secretaria e do Governo Federal, o elenco dessas doenças. As crianças são portadoras de doenças, crianças que são portadores de alguma deficiência auditiva, visual ou física, são elencadas aí. Tem alguma alteração na sua imunidade, seja porque façam tratamentos para câncer, seja alguma alteração que nós chamamos de imunodeficiência, alteração de deficiência de forma primária. E também, como disse, os indígenas e quilombolas. Todas as crianças que têm essas comorbidades, elas devem levar para a vacinação, além da presença dos seus pais e responsáveis, levar algum documento que justifique elas serem realmente merecedoras de antecipação. Então, seja uma receita, seja um relatório médico, algo que identifique essas crianças como sendo, como disse, portadoras dessas doenças. E aí, a comprovação é feita da mesma forma que a vacinação dos adultos, secretário? Tem que levar ali o, vale tanto o atestado, também a receita do... Sem dúvida. E, principalmente, é importante lembrar que algumas crianças já fazem acompanhamento em algumas unidades básicas de saúde. Isso ajuda, sobremaneira, a tomar a vacina no local em que já façam o acompanhamento. Boa. E o... Quer dizer, é porque a gente sabe que a vacina é diferente, né? A dose, ela é diferente. Mas muda alguma coisa em relação ao intervalo de primeira e segunda dose? E para muitos pais que ainda têm dúvidas, né? Porque, embora a gente veja aqui no nosso WhatsApp as mensagens que chegam são de pais que estão loucos para vacinarem seus filhos, tem muita gente ainda com algum pé atrás. O que o senhor diria também para esses pais e mães que ainda têm alguma preocupação em relação à vacina? Bom, primeiro dizer que o intervalo das doses, da primeira para a segunda dose, para a Pfizer, será mantida em oito semanas. E lembrar que todas as vacinas que estão sendo utilizadas para as crianças e adultos, elas passam por um rígido. Perdemos o secretário. Ali, voltou, voltou, voltou. Tá me ouvindo? Pode falar. Estou ouvindo. Então, todas as vacinas, elas passam por critérios de qualidade, avaliação de estudos clínicos, mostrando não só a sua eficácia, a sua capacidade de proteção contra os vírus de forma geral, especialmente agora com relação ao Covid, mas também a segurança, mostrando que são vacinas absolutamente seguras. Por isso que foram liberados tanto pela FDA, que é um órgão nobre americano que faz essa liberação, como também agora aqui no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostrando claramente que é uma vacina absolutamente segura e deve, deve sim ser utilizada para a proteção das crianças. Nós temos raríssimos casos de alterações que nós chamamos de miocardite. São inflamações no músculo do coração em crianças, mas isso é absolutamente raro e mais raro ainda um efeito adverso com gravidade ainda maior. Então, dessa forma, nós sabemos que o risco dessa miocardite ser gerada pelo vírus circulando, que circula na população, é praticamente oito a dez vezes maior do que o risco de ter essa miocardite em relação à própria vacina. Portanto, uma vacina muito segura. E eu quero lembrar vocês que nós estamos no aguardo da liberação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, da liberação da vacina do Butantan, a Coronavac, que dos 16 países que usam a vacina desse público etário, oito deles têm a disponibilidade a Coronavac para esse público e têm mostrado segurança, eficácia e o intervalo de dose é muito mais curto. E nós temos aqui no estado de São Paulo 12 milhões de doses disponíveis, o que faz com que nós consigamos vacinar 250 mil crianças por dia. E aí, protegendo de uma forma muito mais rápida, muito mais célebre e igualmente segura toda essa população. Só para ratificar o que disse o secretário ontem, inclusive, causou surpresa, mas uma surpresa boa, porque o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou com todas as letras ao receber as doses, de que já são quase nove milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, zero mortes registradas, casos de eventos adversos são raríssimos, e foi bom ouvir das palavras da boca do ministro Marcelo Queiroga, a vacina é segura. Então, que é algo que a gente não está muito acostumado, infelizmente, com as autoridades de saúde. Mas vale a pena frisar isso. O senhor falou da Coronavac, secretário, antes da gente ir para as perguntas dos ouvintes aqui, a Mayara está de olho no nosso WhatsApp. Teve uma reunião recente, mais uma, da Anvisa, para debater esse assunto da liberação da Coronavac para as crianças. Teve algum resultado? Sem dúvida. Nós estamos tendo reuniões praticamente diárias. Essas reuniões, elas vêm acontecendo tanto com a Universidade do Chile, mais a Sinovac e o Butantan, trazendo as informações e consolidando ainda mais informações com um aspecto bastante robusto, mostrando a segurança da vacina para esse público, além do que nós temos um outro, as reuniões que vieram acontecendo com especialistas da Sociedade Brasileira de Imunização, da Sociedade Brasileira de Infecto, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que se mostraram bastante seguros em receber esses dados. Portanto, nós receberemos alguma informação muito em breve da Agência Nacional de Infidência Sanitária para que nós possamos ter também essa vacina protegendo a nossa população, não só de São Paulo, mas do país. Isso vai dar celeridade na vacinação, uma proteção a esse público, garantindo com que essas crianças cheguem protegidas na volta às aulas. Bom, doutor, está chegando bastante dúvida aqui dos nossos ouvintes. O José Carlos, por exemplo, pergunta de bronquite e asma. São comorbidades, né? Então, tem que ter o pedido, a indicação médica, né, doutor? Já se o Célia, ela falar de autismo. Se autismo pode ser considerada, porque a gente sabe que tem muitas crianças com autismo, né? Ela é considerada uma comorbidade, portanto, ela pode levar a filha na segunda-feira para vacinar? Sem dúvida alguma. Tanto asma, bronquite, são consideradas doenças crônicas pulmonares. Doenças pulmonares crônicas. Devem ser inseridas, sim, para essa primeira fase da vacinação autista. Com autismo, todas as crianças com espectro de transtorno autista também estarão inseridas, assim como crianças postadores de síndromes neurológicas ou síndromes genéticas, como síndrome de Down, também estão inseridas nessa prioridade de vacinação neste primeiro momento vacinal aqui no estado de São Paulo. Doutor, uma outra ouvinte também nos pergunta, ela fala que o filho dela teve Guilherme Barré. E ela disse que foi orientada a não vaciná-lo. Isso procede ou tem alguma doença pré-existente? A Juliana de Penápolis aqui falando. Alguma doença pré-existente que impeça a criança de tomar a vacina? Todas as crianças que tiveram alguma reação, e o Guilherme Barré é o que nós chamamos da paraparesia crural. O que é isso? São frente a respostas imunológicas decorrentes a qualquer vacina. Não só a vacina de gripe, vacina de outros vírus, podem induzir uma resposta que nós chamamos autoimune contra os nervos periféricos, né? E por isso, dando alguma manifestação. Quer dizer, isso é raríssimo, isso acontece para quem tem essa propensão individual. Então, tanto crianças que tiveram algum quadro alérgico, ou tiveram alguma reação, alguma vacina não relacionada ao Covid, mas qualquer vacina, devem conversar com seus médicos para terem as suas devidas orientações. E dessa forma, ter um procedimento muito seguro. É isso, né? Sempre em contato com o médico, principalmente esse primeiro grupo de crianças que têm comorbidades. Então, muito provavelmente, elas já vêm sendo acompanhadas por um pediatra, enfim. E informação nunca é demais. Bom, a gente vai acompanhar, Mayara, ao longo do dia, está previsto ali para volta de meio-dia, essa cerimônia, o início simbólico da campanha de vacinação das crianças, mas um momento em que muita gente estava esperando. E a gente vai seguir acompanhando também a questão da Coronavac. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, conversou conosco aqui no Band News São Paulo, primeira edição. Secretário, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Imagina, eu que agradeço. É um prazer poder participar e sempre parabenizar o Grupo Bandeirantes pelo serviço que faz de orientação a toda a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, um abraço. Um abraço.